E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com mais um produto aqui para fazer um unboxing para vocês, desta vez o Xiaomi Mi 5C. Esse é um produto que eu trouxe aqui para o canal justamente porque vocês pediram muito, muita gente comentando aí, traz esse aparelho, traz outro. Então eu sempre trago um smartphone aqui baseado no que vocês pedem, hein? Vocês pesquisam aí pela internet, acaba se interessando por algum smartphone e acaba pedindo a gente aí, youtuber, eu que vejo todos os comentários, mesmo que eu não consiga responder a todos, eu sempre dou uma olhadinha nos comentários, né? Para saber o que as pessoas estão comentando. Então como eu sempre vejo vocês pedirem alguns smartphones, eu sempre anoto ali para fazer o pedido para as lojas fornecer para mim, para eu fazer o unboxing para vocês. Então ela mandou aqui, a Gearbest me forneceu para mim o Mi 5C na cor rosa que eu escolhi. Veio com essa capinha aqui, que já é muito interessante. Mas sem se prolongar muito, vamos ver logo o que é que vem dentro da caixa. Antes de mais nada, já vai deixando aquele like aí. Larga aquele like para fortalecer o canal e dar aquela força. E deixa eu pegar aqui o estilete, né? Antes de abrir a caixa do produto, deixa eu mostrar logo essa tampinha aqui que veio de TPU. Poxa, bem interessante, cara. Parece que vai encaixar perfeitamente no smartphone. Então, deixando logo aqui abrir, porque a gente já sabe que provavelmente só vem o quê? Carregador, cabo USB e mais nada. Esses aparelhos da Xiaomi, ela não costuma colocar um fone de ouvido ou algo a mais na caixa. Então, não vou fazer muito mistério, vou abrir aqui mesmo. Esse aparelho parece ser muito lindo, muito lindo. Olha só isso, mano, Brau. Olha só isso, pessoal. Olha só isso, pessoal. Que produto lindo e muito bem acabado. Para quem não sabe... Mano do céu. O que é isso, pessoal? Olha só que smartphone lindo demais. Muito fino. Muito bem acabado. Claro. Mano. E para quem não sabe, o Xiaomi Mi 5C é o primeiro smartphone equipado com processador construído pela própria Xiaomi. É um tal de Surge S1. Algo assim. Eu não sei exatamente se é para um ou se é assim. Então, vai ser interessante ficar utilizando esse smartphone por algum tempo para a gente saber sobre o desempenho dele, né? Porque veio com um novo processador aí que a maioria da galera não experimentou ainda. Vai ser interessante. A caixa dele parece com uma caixa mesmo do iPhone, né? Muito interessante. Então, tá aí. Eu falei, ó. Não veio com nada. Além do cabo USB. Deixa eu ver se é USB mesmo. É Micro... Ó, Type-C. Cabo Type-C. E o carregador, aparentemente, Turbo Power, né? Que recarrega um pouco mais rápido. Isso a gente vai ver mais detalhadamente na análise. Deixa eu colocar a capinha aqui para ver como é que fica. Mano, fica a coisa mais linda do céu. Mano, para vocês terem ideia, eu realmente gostei muito mais desse smartphone à primeira vista do que o Xiaomi Mi 6. Para vocês terem ideia, eu realmente adorei esse smartphone. Com a capinha ele fica perfeito, pessoal. Mano, ele é muito leve. A minha primeira impressão que eu tenho dele é que ele realmente é muito bem acabado. A construção dele é minimalista aqui, pessoal. Todos os detalhes muito bem pensados. Cada detalhe aqui foi feito com muita calma, aparentemente. E ele é muito leve, pessoal. Ele é muito leve. E existe uma razão lógica, pessoal, para ele ser tão leve, né? Porque a bateria dele é menos de 3.000 mAh. Então, é uma coisa estranha, né? Porque a gente sempre vê smartphones da Xiaomi com mais capacidade na bateria. Mas esse aqui, para deixar ele um pouquinho mais leve, um pouquinho mais elegante, ele tem uma bateria de aproximadamente 2.800 mAh. Claro que a gente vai ver isso com relação à usabilidade no dia a dia, porque ele tem um novo processador. Não sei exatamente se esse processador tem um foco na economia de bateria. A gente vai ver isso na análise e falar aqui para vocês. Mas, de antemão, pessoal, antes de fazer as primeiras configurações dele, porque ele está com a película aqui, nem liguei ele ainda. Então, antes de iniciar ele aqui e fazer as primeiras configurações, deixa eu falar aqui sobre frete, quanto ele está custando. Lembrando que eu estou deixando o link completo aqui na descrição do vídeo, caso vocês estejam interessados em conhecer mais um pouco dos smartphones. Eu deixei o link aqui de compra na descrição do vídeo. Ele foi fornecido pela áudia Gearbest, que chegou aqui aproximadamente com um novo frete, né? BR Express, que o produto chega aqui. Depois que ele entra dentro do Brasil, ele chega em menos de 10 dias, pessoal. É incrível. O produto chega muito rápido. Eu realmente não esperava que esse smartphone chegasse aqui tão rápido. e, de repente, chego lá nos correios e está lá disponível para eu retirar. Então, o frete BR Express, você paga menos de R$50,00 e ele entrega o produto em seu endereço em muito pouco tempo. Eu paguei de taxa o preço padrão da maioria dos estados que não tem recolhimento de SMS, que foi R$200,00. Sendo que ele está custando na loja Gearbest aproximadamente R$650,00. É realmente um preço muito atraente, pessoal. Não tem o que você reclamar, porque um smartphone desse, muito bem acabado, você paga R$650,00 aproximadamente, mais R$200,00 de taxa. Um smartphone que vem com tela de 5.15 polegadas, tela Full HD, processador aparentemente bom, porque ele é octa-core e a frequência dele é de 2.2 GHz, 64 GB de armazenamento, com 4 GB de memória RAM, pessoal. Então, imagina, quanto você pagaria num smartphone como esse aqui no Brasil, ele não sairia por menos de R$1.500,00, pessoal. Pode apostar. Então, por aí você já pode ter certeza que vale muito a pena. Claro que a gente vai ter que saber um pouco mais a fundo sobre desempenho dele, drenagem de bateria, porque ele vem com processador novo, como eu falei no início do vídeo. Então, a gente precisa ver isso com mais carinho. Mas, estou iniciando ele aqui, que vem com a MIUI 8, aparentemente. Deixa eu configurar ele todinho aqui, já já eu volto. Voltando aqui, já fiz as primeiras configurações, configurei a impressão digitais e percebi que é bem eficiente, bem rapidinho, olha só. Cadê? Deixa eu ver aqui. Oh, tem que clicar, é? Ih, mano, tem que clicar. Ah, já não gostei. É porque quando a gente experimentei ele, estava com a tela desbloqueada. Oh, tem que clicar. É igual aqueles smartphones da Samsung, né? Como o S6 e o S7, que você tinha que clicar. Além de tocar no botão, você tem que clicar para ele desbloquear a tela. Acender a tela e depois desbloquear. Só não gostei por causa disso. Isso aqui já vai ser um pouco de perca de tempo. Mas isso é só um detalhe. Já vi aqui que ele vem rodando a MIUI 8.1, aparentemente. Não recebeu nenhuma atualização. O que pode ser que ele venha com a Shopping Room. Eu vou ter que trocar. Isso eu vou olhar no programa já já. A propósito, tem um programa fantástico da Xiaomi. Na verdade, não é da Xiaomi, é de terceiros. Que foi criado justamente para a gente atualizar a Room de aparelhos da Xiaomi. Focada em aparelhos da Xiaomi. Eu vou fazer um vídeo exclusivo aqui no canal sobre ele. Mas, voltando ao assunto principal aqui, que é o Mi 5C. Deixa eu ativar a câmera aqui, porque a câmera frontal dele tem 8 megapixels. E a principal de 12 megapixels. Eu dei uma olhada aqui antes de fazer o vídeo, antes de gravar. E percebi que a câmera frontal é bem atraente. Mano, eu gostei, viu? É bem legalzinha. Deixa eu tirar uma fotinha aqui para vocês verem. Agora, na principal. Olha, eu gostei da câmera, viu? Só vendo de vista aqui, ó. Eu sempre gosto de fazer esse teste assim, para ver a questão da estabilidade. Porque tem umas câmeras bem fuleiragem. Porque quando você vai clicar para tirar uma foto, você tem que deixar o celular bem firme. Porque qualquer balançadinha, a foto sai tremida. Então, por aí, já dá para saber se o smartphone é bom em câmera ou não. Mas a gente vai fazer uma análise completa dele. Eu vou sair aqui e experimentar, capturar umas fotos bem bacanas. Gravar alguns vídeos. E a gente vai ter uma abordagem mais profundamente sobre o Xiaomi Mi 5C, pessoal. Enquanto isso, você pode clicar no link da descrição do vídeo de compra. Que você pode obter um pouquinho mais de detalhes sobre ele. Aqui só foi as minhas primeiras impressões e o unboxing, né? Contando algumas coisas superficiais sobre o smartphone. Até porque eu não conheço ele muito bem. Porque eu acabei de tirar ele da caixa. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Até a próxima.